Música No dia em que Portugal defronta o Irão no Mundial da Rússia, mostramos-lhe como Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva enfrentaram Diana Chaves e César Peixoto num duelo de matraquilhos e de remates. Tudo aconteceu na passada quinta-feira, 21 de junho, no Parque Verde, em Loures. A vitória foi para Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva, mas nem assim conseguiram desmoralizar Diana Chaves e César Peixoto. No fim, os dois casais revelaram como apoiam a seleção nacional e como vibram com a prestação dos jogadores portugueses. Assista a reportagem. Reportagem, André da Silva Carvalho, imagem e edição, João Rui Silva. E aí E aí E aí E aí E aí